Vai, escolhe agora, valendo! Quanto mais mexe, vai pior. Amores, tudo bom, gente linda? Pra quem ama meu bebê, decide. Já dá logo um gostei nesse vídeo. Porque hoje nós vamos deixar a Elisa decidir meu look, maquiagem. Pra eu encontrar a minha amiga no shopping, gente. Estou um pouco nervosa, estou um pouco nervosa. Porque imagina essa menina me deixar horrorosa pra ir no shopping, socorro! Já se inscreve no canal pra ajudar aqui. Se você ainda não é inscrito. E agora chega de enrolação, bora logo pro vídeo. Corretivo. Tem esse que é o meu mesmo. Esse aqui é um pouco mais escuro na minha pele. E um batom. Vamos ver o que ela vai escolher. Vamos lá escolher. Qual que você quer? Calma, espera. Escolhe, pode escolher. Esse! Bote aqui, Ies. Faz Ies com a mamãe. Yeah! Corretivo. Ela deixou eu usar o meu corretivo da cor certa. Então eu já vou delimitar minha sobrancelha aqui. Qual base a mamãe vai usar? Essa que é escura? Essa que não tá boa na pele da mamãe? Ou essa que a mamãe adora? Vamos lá. Escolhe uma. Ai meu Deus. Escolhe uma. Eee! Uhul! Você é a mamãe da mamãe! Escolheu? É a minha preferida. Adorei. Você é princesa. Base. Eu tô usando a minha preferidinha. Amei que ela deixou eu usar a minha preferidinha. Vou até usar pouco. Ai, porque vai ficar uma maquiagem cagada. Então eu não quero acabar com a minha base assim não. Agora vamos escolher o pó. Deixa eu ver. Esse é o meu. Esse daqui é uma cor escura. E esse aqui é um iluminador. Socorro. Qual que você quer? É... 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 É escuro. Eu vou tomar um nesse primeiro. É o pó escuro. Gente, agora que eu vou começar a cagar o negócio. Os outros vão achar que eu peguei sol só na cara. Porque olha só essa base. É tipo, é a cor do meu... Essa base, ó. Esse pó. É a cor do meu contorno, velho. Ai, eu vou aplicar com a esponjinha mesmo. Oxe, meu Deus. Ai, gente. Socorro. Olha isso, Ezequiel. Ai, gente. Os outros vão rir da minha cara. Será que a Monique vai perceber que eu tô cagada? É impossível, né? Ô! Quanto mais mexe, mais pior. Ai, socorro! Ai, gente. Eu estragou minha base. Mas eu tô com a cara cagada, ó. Vamos jogar uma base cara fora. Ai, socorro! A Monique tudo bem, que ela te conhece. Pior são as pessoas na rua, né? De vergonha. E pra que ela vai me encontrar? Ai, meu Deus. Tem um monte de gente lá. Ai, socorro. Se encontrar pessoas que queiram tirar foto, você tem que falar. Poxa, gente. Tô gravando um vídeo. Usa um filtro aí. Usa um filtro aí. Usa um filtro. Contorno quebrado. Blush brilhoso como contorno ou meu blush mesmo? Qual que você vai querer? Calma. Vai, escolhe agora. Valendo. Arrasou, arrasou. Ai, ferrou. Bota na caixinha pra mamãe. Bota na caixinha pra mamãe usar. Esse eu não quero. Isso. Contorno. A Lili escolheu o meu preferido. Mas, gente, sinceramente, eu acho que nem vai aparecer. Porque o contorno é da cor do pó. Ai, gente, socorro. Contorno. A Lili escolheu o meu preferido. Olha que isso aqui, ó. Nem tá parecendo. Olha que a mesma coisa que eu não fazer contorno. Gente. Olha lá. Mesma coisa que eu não fazer contorno, ó. Olha lá. Esquece. Vamos pro próximo. Vamos ver se um blush... Mas imagina se ela pegou um blush forte, senhor. Vamos escolher desses. Blush que eu quero e dois blushes escuros. Vamos ver. Qual que o neném quer? Escolhe um. Ai, meu Deus. Não, não. Neném quer esse. Ah, tá bom. Blush ela escolheu essa cor aqui. Que é um tom forte. Não vai desafesar, né? Que já tá tudo cagado, gente. Olha só. Senhor amado. Tem assim. Deixa eu ver esse. Iluminador de sobrancelha pra usar no rosto. Um iluminador dourado e um iluminador rosa. Vamos ver qual que ela vai querer. Qual que o neném quer? Escolhe. Ah. Socorro. Bota lá na caixinha da mamãe. Iluminador. Ela pegou o iluminador de sobrancelha. Mas eu acho que dá certo. Gente do céu. Misericórdia. Já tá tudo cagado mesmo. Dá uma branqueada. Tava pretona. Isso aí agora tá pior. Porque eu não percebo que eu tô de óculos. Você pegou só de óculos. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é uma maquiagem com glitter. Não necessariamente usar esse. Mas maquiagem com glitter. Esse aqui é uma embalagem vazia. Que é sem nada no olho. E a paleta que é o que eu quero. Vamos. Calma. 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 Tira a mãozinha. Qual o neném vai escolher? Nem pensou. Que é glitter, né? Tu gosta de glitter, né? Agora ela escolheu uma maquiagem com glitter, né? Aí tem esse glitter aqui. Mas não necessariamente eu tenho que usar esse. Posso usar um fundo normal. Mas fazer uma maquiagem que contenha glitter. Eu vou pegar uma coisinha de marrom aqui. Pra fazer um fundinho. E combinar com o resto do meu rosto. Vou usar esse glitter aqui, gente. Porque aquele rosa ali que tá coisa. Só foi mesmo pra que fosse um glitter. Mas eu vou usar esse aqui, ó. O povo não vai entender nada me vendo assim na rua. Com glitter essa hora no shopping. Ficou mais estranho esse lado, mas ok. Delineador normal, batom de delineador ou sem delineador? Vamos ver. Calma, deixa a minha mãe botar. Calma aí, deixa a minha mãe botar. O que o neném vai querer? Escolhe! Sem delineador, Elisa! Socorro! Orei pra Elisa escolher um delineador. Porque essa maquiagem precisava de delineador. E ela escolheu nada. Porque isso aqui significava nada de delineador. Ela vai ficar assim. Vamos ver se ela deixa pelo menos uns cílios postiços, né? Agora é o cílio, que é com cílio ou sem cílio. Porque esse aqui só tem um capenga. Qual? Qual é o que você escolhe? Com cílio! Bota na caixinha da mamãe. Cílios postiços autorizados, né? Ela escolheu, graças a Deus. Só que eu só tenho esse daqui, que ele é meio... É meio tenso. Enfim, vou pegar a colinha aqui e vou colar. Tá verdade, irmão? Pronto! Deu um charme. Até que eu gostei no final. Achei que ia ficar meio, sei lá... Mas eu gostei. E agora vamos ver se ela deixa máscara de cílios. Esses aqui são máscaras de cílios diferentes. E esse aqui que tá vazio. Se ela escolher esse, eu não posso usar máscara. Vamos lá. Deixa a mamãe botar aqui pra você escolher. Qual você quer? Escolhe um pra mamãe usar. Uhul! O ruim desse que não dá tanto volume. Eu preferiria esse. Mas bota aqui. Ela quer abrir. Olha só. Tá assim com colinha ainda, gente? Porque tá secando. Eu fui ansiosa e já botei de logo. De logo. Eu botei logo. Mas já vamos aplicando a máscara, porque ela escolheu essa aqui. O ruim é que essa não dá tanto volume, sabe? Eu não gosto tanto dela porque ela não dá volume do jeito que eu gosto. Mas o cílio está bem bom. Eu acho que vai dar pra unificar aqui. Pelo menos deixar o meu cílio pretinho acompanhando o postiço. Essa máscara não ajudou, gente. Sério. Ela é muito rala. E aí não ajudou a unificar o meu cabelo com cílio. E nem aqui embaixo ficou bom. Vamos ver agora o batom? Batom. Batom escuro, batom normal ou gloss. Vamos lá. Calma aí. Deixa a mamãe botar pra você escolher. Pensa. Qual que o neném quer? Valendo. Esse. Ela já quer. Ai. Ai, não. Você quer passar? Tá. Tá. Tá na boca, filha. Pelo menos um batom neutro. Esse aqui é uma cor mais neutrozinha. Então não vai brigar. Até que no final ficou bom, ó. A cara tá mais morena e tal. Dá pra ver que eu errei na base. Na base não, né? No pó. Mas dá pra não desfaço. Vamos ver se ela vai perceber alguma coisa. Vamos ver se ela vai ver alguma coisa diferente mesmo. Não é possível. Se ela não ver, vou dar um tapa pra Monique. Não é possível. Agora vamos lá pra Elisa escolher o meu lookinho, né? Eu vou... O que que acontece? Eu vou escolher um look, que é o look que eu realmente quero ir. E o Ezequiel vai escolher as outras duas opções, que são as duas opções cagadas. Aí vamos ver no que vai dar. Elisa, você gostou da maquiagem que você escolheu? Ah, meu Deus. Tá com tosse, gente. Ah, meu Deus. Coitada. Uma tosse verdadeira, hein, gente? Tá, você gostou da maquiagem que a mamãe fez? Você gostou? Ô, garota. Ô, garota. Que vovó, o quê? Olha pra mim. Tá bonita? Tá bonita? Você gostou? Tá bonita? Tá bonita? Tá bonita? Ela gostou do batom, ó. É, o batom. Ela quer passar. Você quer passar batom também? Vamos escolher qual roupa que a mamãe vai usar? Neném. Vamos escolher a roupa da mamãe? Não. Não? Neném tem que passar maquiagem, gente. Ah, Jesus. Vamos escolher primeiro a roupa da mamãe, depois o neném passa maquiagem também, tá? Sim. Tá. Ó. Elisa, qual a roupa que a mamãe vai usar? Qual roupa você quer que a mamãe usa? Escolhe uma. Essa. Minha camisa. Ai, ganhou. Então, escolheu a roupa. A blusa do Ezequiel. Deixa eu pegar algum lugar. Eu vou encontrar a Monique na rua. Meu. Meu. Que é a minha camisa. Com essa caniça dele. E com essa cara assim. E vamos escolher o sapato, o tênis. Quero ver se ela escolheu um salto. Ai, Ezequiel. Ai, você já tá de ruindade. Olha só. Vai lá, escolheu. Escolhe o salto. Escolhe o salto. Escolhe o salto. O Kaique é malvado. É, né, Kaique? Eu quero ver aqui a informação. Como é que vai ficar no final? Eu acho que todo mundo aqui tá querendo ver aqui a gente se ferrar também. Estou beautiful. Agora a Elisa vai escolher o meu sapato. Isso aqui eu acho que ela meio que já tá escolhendo um pra ela, né? Porque ela já catou ali e já tá botando o pé. Olha só. Escolhe pra mim qual que a mamãe vai usar. Esse ou esse? Qual que você quer que eu bote no pé? É o irmão. Eu vou te dar seu tablet. Qual que a mamãe vai usar? Uhul! Calor menos isso que combina com o meu look. Yes! Poxa. Ela já escolheu a que? Ela já escolheu o tênis que estou escolhido. Tu comemorou, ela mudou, viu? Mudou. Mas esse é dela. Ah, esse ela botou pra ela. Olha lá. Esse é pra você? Eita, pai. É pra você andar? Então anda. Vai, deixa eu ver. Luz na passarela que lá vem ela. Vai, desfila, Elisa. Com a mão na cintura. Lá, 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 lá. Luz na passarela que lá vem ela. E aí, gostaram do meu look do dia? Minha make? Pelo menos a Elisa me colaborou com o tênis, né? Aí eu botei uma... Gente, eu não tô pelada, só que eu disse, não. Botei uma saia de jeans aqui por baixo, tá? Mas aí ficamos assim. E agora bora lá encontrar a Monique e ver qual vai ser a reação dela. Acabei de chegar no shopping. Esse aqui ela tá aqui. Botei uma blusa parecida com a dela pra te dar força. Aqui ela fala assim, olha, a dupla gosta de basquete. Cara de pau esse homem. Vamos lá, né? A Monique já me mandou mensagem, falou que tá aí. Então vamos lá ver o que ela vê a minha cara. Então ela vai falar alguma coisa da minha roupa, da minha maquiagem. Tá com vergonha? Que gestão! Gente. Tem ninguém olhando pra gente. Ai, tem mix. Quero ver se eu encontro leitor aqui. Aí a leitora vai querer tirar foto comigo e não tá com essa cara assim. Não dá pra perceber direito. Não? Não é. Gente, dá pra perceber direito? Coloca aqui embaixo. Se dá ou não dá. Se eu tô de mágica. Ainda é que eu peguei só o sol na cara. Ó, dá um visual, ó. Gente, a Monique tá ali, se ela tá disposta. Toma, olha. Ela aqui. Vamos dar a volta por aqui. Vou filmar o rosto dela. Vai, vai, é normal. Vai, mas ela vai vir. Vai, normal. Você vai conseguir pegar a cara dela? Vou. Então vai. Eu vou por aqui por trás, então. Ah, então tá. Eu vou ir junto contigo. Então você vai na frente. Ela vai ver a câmera. Eu vou junto contigo. Ou o filme daqui mesmo, de trás. Não, mas eu quero ver a cara dela. Tá, vai, vamos. Oi, amiga. Eu tô tão bom. E você tá rindo. Por quê? Por que você tá diferente? Tá tão diferente por quê? Sei lá. Eu tô com as pinhas. O que que tá diferente, Manique? É. Eu já do meu look. Muito lindo. Muito lindo, cara. Maquiagem? Mas e o rosto? O que que houve? Sua filhada decidiu me maquiagem, meu look, pro que a gente tinha que contar. Ficou top. Aí eu não vou passar vergonha sozinha, porque você vai passar vergonha junto comigo. Ai, meu Deus do céu. Tô com saudade. Ai, meu Deus. Aí vai ficar da minha cor aqui, ó. Ah, mas eu tô com a tua cor aqui, ó. Bora. Eu falei pra ela que foi tão ruim assim, não. Tu não acha? Amiga, ficou horrível. Não, olhando bem, bem perto, dá pra ver a diferença no pescoço aqui. Era pra ter passado aqui também. Ah, mas dá pras pessoas verem esse aqui, ó. Eu tô com tipo, tá escuro. Ai, é o moniquinho da minha cara. Vamos passar vergonhinha. Vamos lá. Vamos lá comprar o que a gente tem que comprar pra gente ir embora. Fica andando assim igual uma doida. Ah, pior do que eu já tô, meu filho. Vamos embora? Fica olhando pra minha cara. Bora. Bora acabar com a tunica. Bora, bonita. Ela tá fingindo que nem me conhece. Tá vendo que ela tá dormindo na frente? É verdade. Percebi isso. Ela é recíproca. Você recebeu isso? Percebi. Ela finge que nem me conhece. Sacana essa menina. Já chegou em casa, eu já posso tirar esses cílios que estavam me matando e tirar essa maquiagem. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo a palavra mágica vai ser... Vai ser o quê? Vai ser... Vai ser... Vai ser... Mamá. Mamá. Vai ser mamá. A Elisa acabou de falar, Caio, que demorou muito pra falar. Mamá, não. A Elisa falou que vai ser mamá. 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 Eu vou falar que vai ser zoado, Marta. Agora vai ser mamá ou zoado. Vocês veem aí o que vocês vão colocar aqui embaixo. E eu vou clicar em gostei no seu comentário. Beijo. Ah, é. Bota aí qual bebê decide que vocês querem. Bota a opção de roupa que vocês querem que eu bote pra Elisa escolher. Tipo de maquiagem. Gente, comenta aqui embaixo que eu faço um próximo meu bebê decide. Ah, e aqui embaixo vai ter uma lista. Uma playlist com todos os meus. Bebês Decide pra vocês assistirem também, tá bom? Beijo. Até os próximos vídeos. Bye.